Volta um pouco, volta! Oh caramba, saí do mapa! Oh droga! Ah, voltei! Não, vou voltar pro outro lado! Pega esses lenches de terra aí! Pra direita! Oh meu Deus do céu, dá meia! Volta pra esquerda! Aquele ali é coisa cara, que é o Goto! Resta um 15 segundos! Aí, onde você tá é o Goto? Continua aí, vai 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 vai! Espera! É uma fragilha de terra! Procura aí! Nossa senhora! Caralho! Porque até aí mano!